Vai Luana Vai Luana Senta essa filha da puta, não fica com medo, hoje eu vou te comer Solta a paz na sua cara, bota no bolado, bota pra fuder Tu deu todas as posições, de quatro de lado, de frente e de costa Mostrou com o 2G que é verdadeira, faz-se a rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Mete, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tá tapando a minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi em todas as posições, de porta, de lado, de preto, de costa Hoje eu quero ganhar uma faça de piroca Vai Luana, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luana, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luana Vai Luana Senta, sua filha da puta, não fica com medo, hoje eu vou te comer Solta a paz na sua cara, bota no bolado, bota pra fuder Tu deu todas as posições, de quatro, de lado, de frente, de costa Mostrou por dois jeito, é verdadeira faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Vai Luana, senta, senta na piroca Vai, senta no filme, mostra que tu é faixa rosa Mete, sua filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi em todas as posições, de quatro, de lado, de frente, de costa Hoje eu quero ganhar uma faixa de piroca Vai Luana, fode, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luana, fode, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luana, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta